Eu não sei você, mas eu curto muito assistir uma aula aqui no YouTube e ficar observando as extensões e temas que o Deve estar utilizando. Então hoje eu vou te revelar o grande segredo, mas eu vou precisar muito da sua ajuda. Sempre que alguém, a partir de hoje, perguntar qual tema ou extensão eu utilizo, você precisa mandar o link desse vídeo para essa pessoa nos comentários. Sem você eu não consigo ajudar todo mundo. E como aqui nós compartilhamos conhecimento, eu adoraria saber quais as extensões você utiliza aí no seu dia a dia, aquelas que você não vive sem mais. Comenta elas aí, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com a primeira. Fala galera, beleza? Ju Novos aqui. Bom, a primeira extensão que a gente vai falar aqui hoje é a Auto Rename Tag. Imagina um componente grande, daí você precisa alterar a tag dele de uma div para um article, por exemplo. Mas você não consegue ver o final do componente, o fechamento da tag. Não dá para dar Ctrl D, pois existem várias outras divs. Um pesadelo, né? E aí que essa extensão entra para resolver, para salvar a nossa vida. Ao renomear uma abertura de tag, ela já altera automaticamente o fechamento dela. Vamos lá para a próxima extensão. ColdSnap. Para você postar seus códigos aí com estilo. Muito boa, eu utilizo bastante essa extensão. Recomendo muito. ColorHighlight. Essa aqui o próprio nome já diz bastante, né? Então, eu vou só te deixar, te mostrar aqui o exemplo na prática aí. ColorPicker. É uma extensão muito útil também, principalmente para nossos front-ends, né? Porém, depois de alguma atualização aí, ela não está funcionando direito mais. Pelo menos aqui para mim, né? Então, deixa nos comentários aí se para você ela funciona corretamente. Mas ela era muito boa. Vamos lá para a categoria Simplesmente Útil. .env. Adiciona sintaxe de highlight nos arquivos .env. Sensacional. Ela é simples, mas muito, muito útil. E falando em utilidades, né? Você está sabendo do desafio e do fiasco? Não? Então, ele está com a meta de alcançar 100 mil inscritos em 30 dias aqui no YouTube. Mas como, né? Você deve estar se perguntando. Com a nossa ajuda, isso mesmo. Nós temos superpoderes, né? Vamos dizer assim. Lembre-se. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Através dos nossos comentários, a gente consegue ajudar bastante ele. Então, bora lá ajudar, né? E daí eu te pergunto. Se em 30 dias ele conseguir bater os 100 mil inscritos ali, que é a meta dele. Será que a gente consegue aqui no canal, bater 100 mil até o final do ano? Deixe nos comentários. Suas dúvidas, ideias de vídeos, feedback, enfim, qualquer coisa. Bora bater essa meta aí juntos. Preciso muito da sua ajuda para a gente conseguir bater essa meta aí, beleza? Então, bora lá. Editor config. Utilizando essa extensão, você consegue criar um arquivo na raiz do projeto ali, ponto editor config, com as configurações do seu VS Code. Facilitando bastante a padronização ali de projetos aí no seu time. VS Code Styled Component. Basicamente, adiciona a sintaxe highlight para o Styled Component dentro do VS Code. MDX. Se você utiliza o MarkDAO, e mais especificamente o MDX, ele adiciona a sintaxe highlight em arquivos, ponto MDX. Utilizo bastante isso aqui. E se você vai participar do nosso treinamento lá de Next, a gente vai utilizar bastante, né? MDX e essa extensão, ela é sensacional. S-Lint, né? Acho que essa aqui dispensa comentários também, então para a gente utilizar o S-Lint corretamente dentro do VS Code, você vai precisar desse carinha. FIG. Para quem utiliza a Mac, é sensacional esse app. Daí ele instala essa extensão aí no seu VS Code, tá? Adicionando aqui superpoderes agora com o Git. Git Flow, sensacional, junto com a Git Lens. Então, recomendo bastante essas duas extensões aí para você instalar dentro do seu VS Code. Import Cust. É sempre importante você saber quanto que você está pagando em qualquer coisa, certo? Porque não existe almoço grátis. Então, essa extensão, ela é feita para você. Você quer dar o próximo passo nos seus estudos aí sobre o Next, sobre React? Se aprofundar nos conceitos da nova App Router e do Next 13? Entender os React Server Components de uma vez por todas? E tudo isso num projeto que está em produção? Então, essa é a sua oportunidade. Na semana que vem eu vou lançar um treinamento, onde eu vou te mostrar todo esse processo que eu utilizei para criar esse meu bloco que você está vendo aí na tela. Do zero até o deploy, certo? E utilizando as melhores práticas ali dentro do React, Next 13, React Server Components e TypeScript. Para quem quer esse treinamento? É para você que quer se destacar no mercado, tendo um projeto em produção onde você pode compartilhar os seus estudos, os seus conhecimentos, que é um blog. E na semana que vem, na segunda-feira, fica ligado porque às 9 horas da manhã eu vou soltar um short aqui no meu canal, onde eu vou te mandar o link aí para que você possa adquirir com desconto, tá? Então, segunda-feira vai rolar um desconto aí. Então, fica ligado para você não perder essa oportunidade. As próximas extensões aqui é para você que demorou uma hora fazendo uma feature e três horas testando. Jest, né? A extensão, que é para você que testa o seu código, né? Já fiz vários vídeos aqui no canal mostrando a importância de testar seu código, como testar, o que testar. Então, vou deixar o card passando aí também. Então, recomendo bastante você dar uma olhadinha aí na playlist sobre testes. E o Jest Snippets. Essa vai te economizar um tempo ali para escrever os seus testes. Live Server. Muito útil para quem trabalha com arquivos HTML, né? Projetos menores, projetos de teste, etc. Você basta criar o seu arquivo HTML aí e colocar para rodar um servidor. Ele vai levantar um servidor local com o seu arquivo HTML. E aí, toda vez que você salvar, ele vai fazer o hot reload automaticamente. Live Share. Imagine um jogo onde você gerencia sua base e você consegue chamar seus amigos para te ajudar ou atrapalhar nessa base. E se você pudesse fazer isso dentro do Vascode? É o que essa extensão faz. Ela permite você convidar outros devs para mexer num projeto junto com você, ao mesmo tempo. Essa extensão é perfeita para per-programming. Multiple Cursor Case Preserve. Essa extensão é incrível. Quantas vezes você teve que renomear aquela variável, aquela função, e aí você precisava renomear ela. Não só a variável, a função, mas tudo ali dentro daquele arquivo que tem aquele nome. Só que, só que com cases diferentes. Alguns minúsculos, outros maiúsculos e etc. Essa extensão, ela faz preservar todas as ocorrências daquela palavra dentro do arquivo, preservando o case Tailwind CSS. Essa aqui, basicamente, adiciona o IntelliSense na OVS Code para lidar com Tailwind. Expluginha oficial. Então, recomendo muito para você que trabalha com Tailwind. Todo Tree. Quem não deixa um todo no corte que depois esquece que atira a primeira pedra, né? Essa extensão, ela veio para não salvar, porra. Para não salvar. Pois, além de destacar a palavra todo nos comentários, ela faz ainda melhor. Ela criou uma árvore com seus todo's. É genial, cara. Agora, eu preciso muito da sua atenção. Chegou o momento. Eu vou revelar os maiores segredos desse canal. As extensões que são mais requisitadas de todos os tempos. Então, vamos lá. São elas. A primeira. Console Ninja. Com certeza, se você já assistiu o vídeo, vários vídeos aqui no canal, você viu utilizando essa extensão. Ela é simplesmente sensacional. E muitos de vocês me perguntam em todos os vídeos, qual é a extensão que faz mostrar o console ali dentro do Vascode. Essa extensão é a console ninja. Error Lens. A galera me pede também bastante sobre essa extensão. É a extensão que vai mostrando o erro inline dentro do Vascode. Então, recomendo muito. Sei que tem gente que tem TOC e acaba não conseguindo utilizar essa extensão porque ela vai te mostrar o erro ali à medida que você vai digitando, e não no final. E aí, ela só vai sumir o erro quando, de fato, não tiver mais erro. Então, no momento que você começar a digitar, ela já vai começar a aparecer inline. Então, se você é uma dessas pessoas que não gosta, recomendo você passar longe dessa extensão. TLDRAW. É uma extensão que eu venho utilizando há pouco tempo dentro do Vascode, mas eu já utilizava bastante a versão web do TLDRAW. É muito boa. Eu prefiro bastante... Eu utilizo mais ele do que o SkeleDRAW. Então, recomendo bastante aí para vocês. E, por último, mas não menos importante, de extensões. Daqui a pouco a gente vai para os temas. Então, fica aí até o final. CODE1. Essa aqui é uma versão gratuita de como se fosse um GitHub Copilot. Só que, como eu comentei, gratuito. Então, ela é muito interessante e muito boa. Eu vim utilizando ela já tem um tempo, já alguns meses, e não tem nada do que reclamar dessa extensão. É simplesmente sensacional. Chegou a hora de você conhecer meus temas, né? O primeiro é o Drácula Min. Utilizei muito ele, né? E é uma avaliação do consagrado Drácula, né? Do mestre Zeno Rocha. Flat UI. Se você, assim como eu, curte um tema dark e também algo mais flat, tu vai curtir muito essa extensão. Eu utilizei por um bom tempo esse tema. A pergunta agora é de um milhão de reais. Provavelmente você já me perguntou, qual tema você utiliza? Qual tema é esse? Bom vídeo, mas que tema é esse? Bom, o tema que eu utilizo aí na grande maioria dos vídeos, acho que praticamente todos, é o Illusion. Eu saio do Drácula, mas ele não sai do meu VS Code, né? É um tema que ganhou meu coração e meus olhos também, né? E finalmente encontrei o meu tema oficial. Então, eu vim utilizando ele por muito tempo. Tem bastante tempo mesmo que eu utilizo o Illusion. Tem mais de anos. E recomendo muito, né? Pra você que curte um tema dark e inspirado no Drácula, esse tema aqui é sensacional. E o tema dos meus ícones ali, né? De pastas aqui dentro do VS Code é o Cybos. A galera pergunta bastante também qual que é o tema aí das minhas pastinhas aqui dentro do VS Code. E o Illusion, mas esse tema de pastas é igual a perfeição, cara. Sensacional. E você, quais extensões você utiliza aí no seu dia a dia? Quais delas você não consegue viver sem mais? Deixem nos comentários aí que eu quero saber também e aprender várias extensões novas aí com vocês, beleza? Não esquece o nosso desafio, beleza? Então, conto demais com a ajuda de vocês. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.